E aí galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Thiago e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Primeiro de tudo, galera, antes de você ver o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e deixa muito like aí. E se você gostar desse vídeo, compartilha aí com os amigos aí, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, a Thaís vai separar algumas coisas pra mim experimentar. E eu vou ter que adivinhar o que ela tá dando pra mim experimentar. E eu vou tá com o olho vendado, não vou conseguir ver o que que é. E eu vou ter duas tentativas pra poder descobrir o que que é, o que ela vai colocar na minha boca. Beleza? Espero que seja coisa boa de comer, né? Galera, segue eu lá no Instagram, o meu é Thiago Furacão, segue a Thaís também, Thaís Laila, beleza? Então bora pro vídeo. Agora tem que mandar você. Pronto. Galera, já tô com o olho vendado, tô com a colher aqui e ela já colocou os negócios pra eu experimentar aqui. E agora eu vou tentar experimentar e tentar adivinhar. Só que Thaís vai ter que me ajudar aqui, que eu não sei onde tá. Tem quatro potinhos na sua frente. Escolhe um primeiro e mostra... Esse é o primeiro? Pode ser, você que escolhe. Mostra aqui. Galera, ó, já tô com um potinho na mão. Dá pra ver na câmera aí? Pô, tô com medo de comer esse negócio aqui, vai ser ruim. Tô enjoado pra comer. Tem que encher a colher. Nossa, não! Sim! São tudo de comer. Uma dica boa. Mas eu como tudo isso aqui. Come! Nossa, eu vou vomitar Thaís. Eu não tô... Tem que comer! Farinha, velho. Come! Você pega água pra mim? Não, não pode comer. Não pode beber água. Pô, você pôs farinha de trigo pra mim? Adivinhou. É? É. Mas dá pra saber, meu. Então, vamos ver se você agora adivinha os outros. Esse é o que experimentei? É. Puts. Dá ele pra mim aqui na frente. Aí, agora o experimento sobe. Nossa, tem problema ruim, velho. Ave Maria. Você pega um e experimenta. Esse é o segundo. Nossa, minha boca tá amarrando aqui, cara. Tô pegando pouquinho agora. Não, tem que encher a colher. Vamos ver se a colher tá certa. Você tá pegando nada. Tô do lado errado, mulher. Não pegou. Não? Não. Ah, isso tem cheiro ruim mesmo. Aí. Vai, adivinha o que que é? Ah! Puta, que pariu que gosto que é esse aqui? Adivinha? Não pode olhar. Você tá olhando por baixo. Não, tô olhando, não. Nossa, velho. Gosto azedo. Isso aqui... É gelatina? Não. Não? Mais uma só. Então é suco. Aham. Pózinho do suco. Suco de laranja. Dá pra ir. Mostra aqui. É tudo farinha? Mostra aqui. Nossa, eu preciso de água, velho. Deu pra ver? Aham. Tomamos pro... Pro terceiro aqui, pessoal. Ixi, Maria. Não é pra você mexer, é pra você sentir o gosto. Pode cheirar? Não. Pede o nariz e põe na boca. Não, meu Deus do céu. O chão ali deve ser ruim pra caramba, velho. É, isso aí não é muito gostoso, não. Nossa, velho. É grão, velho. Parece que é grão. Pode sentir que é grão. Você tirou da boca? Tem que comer. Comer? Isso é ração, meu. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Você já comeu a ração? Pra você saber o gosto? Ah, tudo bem. Eu vou vomitar, cara. Como você sabe? Você é muito bom. Você deve estar comendo ração, por exemplo. Nossa, você me sacanhou. Té, eu preciso de muita água. Puta, que pariu. Dá um pano pra gente com a boca. Vai, vai. Não, não pode tirar o gosto. Vai pro último. Nossa, minha boca tá cheia de água. Filha da mãe, cara. Que nojo, velho. Não vale. Vai, experimenta. Oi, tá dando arrepio. Esse é gostosinho. Nossa, eu tô com o carro imitando. Pegou? Uhum. Não. Tá, ficou ao contrário? Tá de lado. Tá ao contrário agora. É gostoso isso daí. Café? Não. É café? Não é. É. Não é. Nossa, gosta amargo? Mais uma chance. É uma delícia, é isso? É uma delícia. Você cozinha na água, beber café? Não é café. Não é? Não. É amargo. Prova de novo mais um pouquinho. Não. É canela, então. Não é canela. Então não sei. Leite ninho. Leite ninho? Uhum. É amargo? Não pode tirar a venda. Não pode tirar a venda. Nossa, mano. É leite ninho. Galera, ela me sacaneou, cara. Olha o que ela pôs aqui, cara. Ração, velho. Nossa, me deu uma vontade de vomitar, cara. Ela me sacaneou. Eu vou armar uma pra ela que ela vai ver, cara. Eu vou armar uma pra ela e vou trollar ela também, cara. Ela... Isso aí foi uma trollagem que ela fez comigo. Só pode, cara. Põe a ração pra não comer, cara. Olha aqui. Isso é sacanagem, cara. É, ruim pra caramba. Galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo aí e quiser mais vídeos como esse, se quiser que eu faça esse tipo de vídeo com ela, escreve aí no... deixa um comentário aí pra gente aí. E... deixa bastante like. Se tiver bastante like aí, eu vou estar fazendo um vídeo desse com ela aí. E eu vou sacanear ela, hein. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e deixar muito like. Compartilha esse vídeo aí, beleza? Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.